Vai falar o que? Ah, que der vontade Eita Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam Maravilhosos Chamei o Michael pra gravar comigo Olá, ele vai falar de umas pessoas Que junto com a gente abriu umas fotos De uns Instagrams aí, a gente vai comentar mesmo Mas falar, é pra falar amigo Ah não, acho que a gente tem que falar É, bem assim Geralmente as pessoas falam Ai, você é muito fofo analisando as coisas Chama a Diva Depressão Falei, caralho, meu Deus Eu sou fofo, eu vou ser fofo, eu não vou falar mal Gratuitamente, só pra agradar vocês, queridos Eles gostam de me falar mal Mas meu Deus, não, eu sou fofinho também, avaliando Avaliando Avaliando, nossa foto desse enquadramento tá horroroso Vamos ver se dá estrelinha ou se não dá Não, eu já separei algumas fotos Separei também, né Então já deixa o seu gostei aí no vídeo pra poder saber o que a gente vai falar nesse vídeo Gente, vem ser pra algumas pessoas Como vocês viram na capa do vídeo E vamos falar, começa com qual? Começa com você aí Meu Deus do céu, o que é isso? Quer começar por essa? Começa por essa Ah, eu só vi uma foto maravilhosa aqui na vogueirinha de merda Que ela mostra exaustivamente seu decote Muito sensual O que eu mais gosto são os pelinhos aqui da barriga Os pelos nascendo da barriga É muito bom É aquela bexiga, é isso? É uma prótese de feito mesmo, queimita peito, eu acho Gente Gente do céu É uma teta enorme, real Você viu? E o sutiã de bojo Tá bem sensual Tá bem sensual De rendinha rosa Não, achei bem sensual A make tá bem feita, meninas Olha, tudo bom Tá maravilhoso Tem até iluminador na pontinha do nariz Tem mesmo Que dá todo um toque Olha lá, com a boquinha meio aberta, né Pronto pra beijar, pra tacar Põe entre os peitos Meu Deus, tem mesmo Amei Amei, não, tá bonita Tá tendência, maravilhoso Bem assim, sexy sem ser vulgar, né Faço fotos de no verão agora ela faz um topless Topless, só com o negócio colado, não sei Só com as bolinhas Só com as bolinhas coladas Hum, tá maravilhoso Aqui dá pra fazer também aquele look cabelo tampando maminha Ai, sim Só o biquinho tampado, pelada Mas como que ela vai prender isso daí? Ah, o problema é dela Tem uma foto que eu separei da Bianca Andrade Que é essa daqui A galera começou a falar assim nos comentários Ah, é fácil pra quem tem a barriga já lipada, não sei o que Eu acho que é uma inveja, né gente Amor Acho que tem que fazer, ela é maravilhosa, ela é linda Não sei se é inveja, se não é Mas ó, presta atenção A Bianca, ela sempre malhou, gente Sim, isso é Aí você pode fazer cirurgia, vai lá e faz Quer fazer, faz Sim E a cirurgia não vai te salvar, cara Se você não se cuidar depois da cirurgia, meu amor Volta tudo Volta tudo Volta a barriga, o corpo já fica horroroso Não, ela se esforça, eu acho que válido Maravilhosa, minha vida Um procedimento estético ou outro É caro, nem todo mundo tem acesso Mas assim, você pode fazer e vai lá e faz Sim, vai, faz Porque tem umas coisas que realmente mudam a nossa autoestima Sim, sem dúvida Eu falo isso pelos dentes Eu sempre tive meus dentes cagados O meu Estou falando aqui pra eles agora Também Com 13 anos eu bati os dentes no pé de uma menina No pé de uma menina, mano Jesus Eu levei um chute no toboágua Então até os 28 Eu tive meus dentes muito feios Muito cagados, muito tortos, muito amarelos E aí com 28 eu passei por uma cirurgia Fiz todo um procedimento Arrumei, nananã, botei lente nos carros da frente Nossa, é outra coisa Gente, eu saia assim na rua Tava na peste, mas tava sorrindo Foi isso, assim, mudou minha autoestima Os testes que eu ia, eu comecei a ser aprovado Ó, só sorrindo Mudou a minha vida Mudou a minha vida, deu me sentir melhor De acordar melhor Sorrindo pra todo mundo Tô meio, o dia tá péssimo, mas ó, tô sorrindo Não, eu acho que é válido Se você tem dinheiro, você pode fazer É, demorou pra conquistar esse procedimento Demorou, mas quando eu consegui Fez toda a diferença Então quer falar que eu sou artificial? Ah, então nem aí, eu nem ligo Realmente mudou a minha vida Eu não ligo pra essas coisas De verdade, eu acho que você tem dinheiro Se você pode fazer, você consegue fazer, faça É, ou acesso, alguém que faz, sei lá Sim, ah, gente Tá maravilhosa essa foto, gente Tá linda, parece muito a Eva É, 12 mil tatuagens Que ela fez tudo num dia só Meu Deus, linda Lembra quando ela fez, ela fez 15 tatuagens Ela fez um monte, é, assim Bocão, queixão marcado, cabelão A boneca, gente, muito bonita Iluminador na perna toda, ó Até na perna da buceta Quem me dera me tacar numa parede dessa Essa aqui não parece ser uma lagartixa Eu peguei agora aqui um look ousado Barra polêmica Um look diferente, meio polêmico É, que são o Diva Depressão no Corrida das Blogueiras Esse foi um dos looks que eu menos gostei Assim Que eles usaram Eu achei meio poluído aqui, assim, sei lá Eu não usaria, né? Mas ele se sente bem Eu usaria, porque eu adoro um look que causa polêmica Que eu gosto que todo mundo comente no dia seguinte, né? Sai todas as manchetes Mas assim, ó, essa blusinha do... Vamos por pessoas, o Fi A blusinha dele, sabe aquelas bolas de parques de diversão grande quando estoura? Parece que é isso, parece E assim, ou é umas papetes Ah, papete tá lindo, né? Eu gosto Eu gosto da calça, mas não gosto dessa faixa, como cinto aqui Acho que ele quis combinar com a camiseta, sei lá, essa parte com cima azul Essa camisa é maravilhosa, mas a jaqueta de bexiga eu acho que não ornou com a camisa O Du... Ah, do Du eu não usaria, do outro eu usaria, você acredita? Amo essa jaqueta dele, mas embaixo tem tanta estampa que a jaqueta não ganha destaque Que jaqueta, amigo, que ela é a intenção É uma jaqueta, ó, jaqueta de frango Nossa, é mesmo? É verdade, acho que era uma coisa só de tanta informação Não, mas aí eu não gosto da bermuda também E o Du também tá maravilhoso, depois fez mandíbula, né? Olha, tá maravilhoso mesmo, bem quadradão o rosto Que isso tá ali, ó, pá! Nossa, maravilhoso, e bem maquiado os dois É um chassi de merceiro Uma pele de boneca de beludo, assim que é bom Ai, vamos pegar aqui, ó, um rabo Adoro O rabo da Pabllo Vitorão, gente, amei Não tem silicone nisso? Não, ela sempre teve cuzão Sério? Você tem que arrepiar a coisa dela antiga, ela sempre teve bunda Meu, a bunda da Pabllo é uma bunda surreal, gente Sabe o que é a primeira coisa? É uma bunda maravilhosa Olha como as pessoas mudam o julgamento de um pra outro, né? Porque tem gente que pegou aqui e já foi julgar a bunda, né? Sabe o que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa foto? O que? Calcinha? Que aqui essa coisinha de renda vai marcar no sol Ele vai ficar com a borda bem marcadinha E vai ficar cheio de bolinha na bunda E vai ficar ali Dependendo do sol que ele pegar vai ficar marcadinho na renda Verdade, vai mesmo A primeira coisa que eu pensei foi, gente, vai marcar a bunda dele com renda Cheio de buraquinho, verdade Nossa, tá incrível Olha esse cu maravilhoso Esse brilho do cu Esse coraçãozinho tatuado, a linguinha Sério Bem sensual, nossa Gente, é o rabo É um rabo, é um rabo Eu malho o rabo, eu fico toda dolorida Com dor no lombar Parece uma velha no outro dia Aí eu detesto fazer a parte de baixo Por isso que eu uso um funil, né? Que é grande e vai diminuindo É o famoso physique de coxinha Olha isso aqui Como lidar com essa pessoa? Ai, não, eu acho que ela parece uma boneca A Isa, maravilhosa É uma desgraçada Ela tá com os looks, Barbie Sim Barbie malicura Acho que é Tereza, né? O nome da Barbie morena Não sei Não sei Eu acho que é Sim, nossa Ela parece muito uma boneca Morena Linda Não tem erros nisso Não tem A minha é perfeita E ela vira perfeita Por tudo que ela é, né? Porque ela é uma pessoa fofa Maravilhosa Sim Aí ela abre a boca Ela canta Feita uma desgraçada Ela é da mãe Aqueles... Meu Deus do céu Eu vi os covers dela Falei, gente Que incrível E até a subaca dela É perfeita, né? Gente Isso que é chateante A minha subaca Se eu desfila Ela fica com a peda Uma pele lisa Nela Faça do dia Ela faz um chuchu horroroso Sempre sai umas foliculite A Anitta com a Madonna, gente O que foi isso, Brasil? A Maguta parece uma caveira Me perdoe Mas é maravilhosa A Madonna Ela é muito engraçada, gente Jesus Sabe aquelas fotos que você faz Como famoso Que você quer postar de qualquer jeito Você pode estar cagada Tipo isso Essa foto aí Eu acho que a Madonna Ela meio que oscila Tem umas fases Que ela tá tipo Babyface do nada Sim É verdade Aí tem umas fases Que ela tá tipo Acabei de fazer 12 presentes prentes Doze procedimentos Tô esquisita, sabe? É verdade Agora eu acho Que ela tá numa fase Pós-12 presentes Mas tá bonita Eu fiquei E a Anitta tava lendo Ah, eu achei que ela ficou bonita A casa de criança Sei lá A casa de criança Não sei Eu vi falar Que parece que é um funk Que elas vão lançar Você acredita? Um funk? Um funk, gente Eu não imagino Madonna cantando funk Real Eu ouvi dizer Uma fofoca Que parece que a Madonna Tava procurando casa No Vidigal pra alugar Imagina se é uma música das duas Eu quero Nossa Senhora E as duas são trabalhadas No pelo, né? Porque a Anitta tá com pelo Aqui a coisa tá com pelo amarelo Ah, tá achando que era pelo de bigode Procurando o bigode dela Escarion Escarion Ah, Escarion Tá parecendo meio que Camino das Índias Camino das Índias, total Isso daí foi na fancast Eu fui lá É um monte de cenários Já foi? Não fui É um cenário tipo pra Instagram Assim mesmo Bem diferente Mas eu amei o que Amei a sonha Ficou legal, gostei Achei bem diferente Gostei da gola no nariz Ficou muito Camino das Índias Se for essa proposta Ele conseguiu E arrasou Amei esse blazer Maravilhoso Usaria Muito A calça também Usaria também a calça Super usaria Lindo Amei Maravilhoso Amei O que mais? Ah, eu peguei uma da Ludmilla também Que eu achei que ela ficou com um corpo maravilhoso Sei lá, parece uma boneca Vai se fuder A Ludmilla Ela posta umas fotos na cama E ela fala Tô indo dormir Assim, tipo Toda montada Toda natural Água e sabão Tem a peruca Não, olha essa unha maravilhosa A unha é linda Eu gosto É estileto, né? O nome É estileto Acho lindo Isso aqui pra bater uma punheta Corta Meu Deus, rasga o saco Aqueles Não dava pra ter ciririca com isso daí, filho Isso daí, rasga Os lábios Aqueles Ela bate uma ciririca aqui Só se tá virando Ai, horror Aqui parece um pornô, né, amigo? Mas não é Aqui é um dele vlog, tá? Tem uma foto Tem um vídeo Vem assim, ó Parece que eu tô gemendo Mas eu juro, gente Não é Esse daí não é um pornô Esse daí é É um dele vlog Pode apertar Pode apertar Vira Aqui fica Eu quero que você assuma o play da tua cara Gente, olha isso Tem até catota no nariz Aqueles Parece muito Ele mexeu no meu celular E eu falei Meu Deus, acho que é um pornô Mas não é É um dele vlog É um dele vlog Pode clicar Aqueles cliques GVN daquele vlog Você faz feasting? Nosso Eric Kieto Nosso Eric Mafra conheceu ele desde, sei lá, quando eu tinha 15 anos de idade, gente Olha, muito antigo Sério A gente ia pra um rolê chamado Converse, não sei se você lembra Uma balada gay em São Paulo Era uma matinê Olha, antigo, antigo, antigo Sempre teve esse cabelinho assim, meio Justin, meio fofinho Sempre, sempre Eu conheci ele há tempo também, mas não era tanto assim E amei essa foto Amei Eu cresci óculos, inclusive Achei bem Tumblr Mochila nas costas de banana Ah, mochila? É uma mochila Acho que era um colete Não, é uma mochila Ah, não, tem uma alça, é verdade Uma mochilinha mesmo A tatuagem de gentileza Esse cabelinho dele tá fofo, esse amorzinho, né? O Eric K Ah, e a Vi, eu acho que ela... Acho que ela tem... Parece uma bonequinha Gente, esse olho é dela mesmo? Não, é uma lente Na verdade ela tem um olho claro Aí ela põe uma lente, então fica mais real a lente nela, entendeu? Que desgraçada E aí o olho fica bem claro mesmo Péria de porcelana, branquíssima É, e o pessoal acha que ela edita muita foto Mas não, na verdade eu vi ela pessoalmente Ela usa bastante blush aqui, bem vermelhinho Então parece que ela passa facetune assim nas fotos A galera fala, mas não Ela realmente é a pelinha dela É a pele dela mesmo Não, ela pinta real o cabelo dela Pinta real, não é peruca Tem que ter um cabelo bom, viu meu filho Tem que ter uma hidratação fodida Porque acaba com o cabelo Não tem essa E eu só vi mais uma foto da Luísa só Ah, maravilhosos Eu queria muito ter a coragem de sair com pantufa Só que a gente tem o pantufa igualzinho, inclusive E eu não ando de pantufa Porque eu sou louca da bactéria Eu não gosto de usar a bactéria A pantufa tem de casa Ah é, já fica já meio nojo Mas andar de pijama na rua Ou com roupa largada é muito libertador Ah, certeza Eu ando de roupão aqui pelo bairro Você ando de roupão mesmo? Ah, eu vou na padaria de roupão Volto, acho bem feliz Mentira Mas é gostoso Ai amigo, se eu sair assim na minha favela O povo vai dar um tiro na minha cabeça Sei lá, vai falar Que porra é essa? Sério Aqui pode andar porque é um bairro mais tranquilo Lá onde eu saio não Lá é só a Juliette Eu não to no mesmo sentido da Juliette Olha, uns óculos que parecem o Ciclope da X-Men Horroroso Não, achei incrível Eles estavam no JK, né? Sim Ah, então é de boa Tranquilo É uma coisa chique Não dá nada Achei legal Achei tendência Achei lindo E achei fofa Bem casalzinho Assim, nada de posando Sabe? Uma foto que tirou Opa, foi Já era Vamos andar e tamo felizes É, isso mesmo Achei linda Lá na foto sua Ai amigo, você viaja muito pra fora Você é muito chique Eu viajo muito pra fora Eu faço duas viagens Eu mal Tô indo pra praia grande Adorei isso daqui Quando você foi pra esses lugares Que tinha mar Achei fofa bem bonito Eu tinha mar Esses lugares que tinha mar Esses lugares que tinha mar Aí que você foi Nossa Ai, tá linda essa foto, hein? Vamos pôr aí na tela Essa foto tá maravilhoso Muito gringo Muito gringo É porque quando a gente já tá fazendo esforço Dá uma trincada Olha que não tem Ai amigo, uma vez você fazer foto Fazendo força com a barriga Eu peidei Eu peido o rosto A Rafaela Ah, eu tô nem aí hoje Gente, agora ele vai avaliar Uma foto minha, né? Uma foto bonita Pela foto bem maravilhosa Ai, amei essa Ai, fala que eu tava gorda aí nessa Ah, gordo de... De rostão, sei lá Gordo de coerrola Pelo amor de Deus Ai gente, pare com isso De deixar as pessoas gordas na foto Você tá gorda, foda-se É gorda? Qual é o problema? Assim que eu gosto Tá maravilhoso Tá Tumblr Adorei o wafflesinho As cores pastéis da roupa Aí a árvore de Natal no fundo Achei tendência Ai gente, eu paguei ele, tá? É por isso que ele tá elogiando tanto Não, gente, tá maravilhoso Tratou a foto direitinho Eu não gosto muito do tênis Ai, eu tô com um tênis desse, inclusive Cadê? Ah, mas é que aqui na foto ele ficou meio cinza Ah, ficou cinza, é verdade Parece que tá meio surrado Verdade, parece que tá bem lixo Eu colocaria um All Stars Ai, combinaria bastante com a foto mesmo É verdade Nossa, parece que é lindo isso Nossa, parece que é isso mesmo Iluminadíssima Maravilhosa Olha lá, assim que eu gosto É isso, meus amores É isso, elogiamos falando bem de todo mundo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo Vou deixar as redes sociais do Maicon aqui na descrição também do vídeo Instagram dele, YouTube dele O telefone dele Meu endereço e meu código de boleto pra você pagar meu aluguel esse mês Então, maravilhosos, muito obrigado a todos E até a próxima Um beijo Obrigado por ter participado também, viu Ah, de verdade Música Transcrição e Legendas Pedro Negri